As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa, o tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Ando pela vida Sem querer chegar Nada Vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum O ponteiro marca 150 Tudo passa ainda mais depressa O amor A felicidade O vento afasta o malário que começa a rolar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora São as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Eu sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar love Amém amém me 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 Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio, obedecei meu coração E parei, parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Me senti na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda sem querer avancei o sinal O guarda pitou, o guarda muito vivo De longe me acenava e pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira bruxa deslevou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira bruxa deslevou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dalys eu sei que vai funcionar E a buzina da Claro que eu sei como você vai ter E a buzina da Pentada E a buzina dairk E a buzina dasocial E a buzina da universitária Se o rio em silêncio vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho Vou mudar meu rumo Só se vi de uma vez Eu não posso ficar Neste lugar Neste lugar como Sem medo, cedo ou tarde A gente tem Que enfrentar Eu sei o que é difícil Porém, se no momento fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que eu não minto Não pretendo esperar Porque eu disse o que eu fiz Eu só tenho um caminho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Eu não posso ficar Neste lugar como Neste lugar como Eu só tenho um caminho Enquanto não, Senhor Não me canso de falar Que te amo E que ninguém Vai tirar Você de mim Nada importa Se eu tenho Você comigo Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Reço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Só de pensar Em ti perfeito O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Que nunca em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Sozinho Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Eu fico triste 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 E de triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada não houve flor Foi só tristeza em mim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir E os meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Eu vou Buscar o meu amor O meu amor O meu amor Eu Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou ficar tan bem tan só Eu vou deixar você dançar же E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca menos eu vou deixar você dançar Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidida eu disse, nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse mago, quando eu sei Cada volta sua, que me faz Vê, todo meu orgulho em sua mão Deslizar, se espativar no chão Vê o meu amor tratado assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei que sim Mas Já depois de tanta Solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se Você Você me perguntar Se ainda é seu Todo meu amor Eu sei que é Certamente Certamente vou Dizer que sim Mas Já depois de tanta Solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim 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 Obrigado.